Vem, 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 vem Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera, nesse momento estou aqui com o Michael Fala aí Michael, fala aí pessoal, fala aí galera Fala Dinata, Dinata aqui com o seu caminhão de lixo Fala Dato, fala Mike, fala galera Então galera, eu vou aqui fazer aquele glitch, mesma coisa que fosse duplicar os carros lá pra vender Vou fazer aqui que eu vou pegar esse slam van aqui, ó, esse slam van, certo? Da Lost Então vamos lá, vou pedir pro Dinata tirar esse caminhão de lixo daí que você não é capaz de teletransportar pra dentro dele Que não é hora de fazer ainda o vídeo do lixeiro, certo Dinata? Fica da puta, sai daí Então é o mesmo procedimento galera, você vai entrar dentro do carro e vai pedir que seu amigo Dê aquela arregaçada ali, o Michael já vai começar a meter bala aqui no carro, na frente do carro Como vocês estão vendo, na hora que pegar fogo eu vou acelerar até a porta da garagem Pode meter mais bala, mas pra mim não pegou fogo ainda não Vamos lá Ae, pronto, agora é hora de acelerar aqui, ó Vai dar que o veículo foi destruído, aperto triângulo Triângulo novamente E aí, você viu a posição que estava ali Eu saí por fora do carro aqui E a slam van já é minha, certo galera? Então, é muito fácil Provavelmente na hora que você for tentar entrar nela, você vai entrar como passageiro Aí o que você vai ter que fazer Vai vir aqui, ó Pega outro carro Sai com ele E novamente você volta para a garagem E aí você já vai poder liberar a slam van E simplesmente fazer o que você quiser aí na sessão, beleza? Vamos aqui entrar novamente aqui Certo? Beleza, agora a slam van já está em minha posse Já é minha, como vocês podem ver aqui, ó Veículo segurado E aí, é só partir para o abraço negada Fazer um rolê Então, você acha um amigo que tem Galera, infelizmente eu não vou poder ficar duplicando para todo mundo, certo? Eu vou duplicar para um ou outro aí Para que a gente possa passar esse carro para mais gente Mas eu não vou poder ficar duplicando para vocês aí Que nem eu sei que vai vir em um monte de comentário Pedindo para que eu possa fazer a duplicação Infelizmente eu não tenho tempo para isso Mas é o vídeo que eu queria trazer para vocês Se você gostou, deixa aquele like favorito Para ajudar na avaliação, na divulgação O canal do Dinata e do Michael Kod Sempre está na descrição É só vocês darem uma olhada aí, certo? E também as pages de GTA, qual faz parte? Quero mais uma vez agradecer a todos vocês Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti